Bom dia galerinha, sua alegria, como cês tão? Dormiram bem, como cês tão? Eu tô bem, graças a Deus, gente. Hoje nós vamos fazer um vídeo andando em charrete com a Pony e a Pérola. Então vamos pegar ela, né? Aí, gente, tô pegando ela. Cheguei ela aqui. Agora vamos por a chave de mel. Aí, paramos aqui, ó. Agora eu vou dar pra Mara segurar que eu vou por a charrete. A hora que estiver pronto, nós voltamos pra vocês a charrete. Aí, galera, vamos lá então. Vamos. Galera, galera, vamos então dar um rolezinho, que não é bruto mesmo, né? Né, Mari? Oi, gente, eu que tô filmando, então bora lá. Eu que tô filmando. Bora dar um trocinho, né? Pra dar uma alegrada. Né, Mari? Mari Maria. Abre pra fora. Fecha pra fora e abre pra dentro. Aí, galera, vamos ir lá até a pâmela. Plâmela, 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 plâmela. Abre pra fora e abre pra dentro. Aí, galera, vamos lá então. Vamos dar um... Olha, choveu aqui, galera. Aí tá com umas pardepoças de lama. Então é por isso que tá cheio de lama. Minha voz, eu sei que tá um pouco estranha, mas é porque eu falo assim mesmo. Não, gente. Ele que tá falando errado mesmo. Olha, o mato tá se mexendo. Tem algum... Olha lá! Oxa! Tchô, tchô! Tem a sobra. Claro que é o vento ou um homem tá cortando, né? Cabeça de eggs. Tem a sobração. É a sobração. Vai, vai. É vento. Não, um cara cortando. É um cara cortando. É alguém cortando. Ah, eu disse que eu ia era alguém cortando. Não, eu disse. Era uma assombração. Aí, galera, tamo aqui na minha churrasqueira, que minha churrasqueira é do lado de lá do muro. E tamo vindo porque nós é um belos peões. Nossa, eu sou muito bom. Que orgulho de mim. Cadê o carango? É carango sem rabo. Carango sem rabo não é, mas carango sem rabo. Cadê você, carango? Carango. Olha ele. Ele não tá aqui hoje. Minha da mãe não tá aqui hoje, safado. Será que ele foi dar uma namorada pra outro campo? Aqui tem um monte de calangue. Tem só uns milhões. Só alguns. Oi, gente. Então, bora lá. Ai, que lindinho. Eita, como nós passamos na poça. Ô, galinha. Mão? Tem que fazer a leia. Cuidado! A casa vai te escorrer na casa. Mas não esquece os cachorros. Tomece mais. Eu também tô medo do cachorro, mas esquece eles. Porque não é bruto. Não é bruto, não é bruto. Ô, cachorro. Fala a boca, safado. Você tá com o mar. Vamos lá, então, né? Tchê, tchê, tchê. Você é minha copiona. Você copia tudo que eu faço. Você é minha copiona. Copia tudo que eu faço. clara. 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 Ah! Ah! Aí, galera. Será que eu falo o ganho? Será que eu falo o ganho, galera? Vamos lá, então. Aqui é a nossa casa, o quartinho. Pede a Boticaba. O abraço tá tão lindo. Ai, tô batendo em você, em vez de bater na fera. Eu tô pensando que eu nunca valo. Porque eu tô montada. Eu tô fazendo assim, ó. Tchê, 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 tchê. É mesmo? Nós tem mais tio do que tia. Não. Porque o tio Rafa não tem namorada. Tem sim. É, mas não é casada ainda. Pai! Não, ele não tem namorada, não. Quem tem é o João. É. E o Luquinhas. Nossos dois primos. Ele não é nosso tio. O Rafael. O Rafael é o nosso tio. E ele não namora. É. Bom, não sei se ele namora. Ele sempre sai da tarde. Bom, não sei se ele tá fazendo ali. Ele fica aqui faz mais de anos. Não sei se ele tá fazendo ali. Também. Então, galera. Vamos lá ver se na tia Marina tem alguma vitória. Vitória, ai, ai. Desde quando a alicinação ele tá aqui, né? Ótimo, vamos ver. Galera, vamos ver se ela tá aqui. Pra começar. Ela tem que tá aqui. Eita, cachorro. Eles quase nunca saem do ar. Sai sim. Quase não. Tia Marina. Um dia, assim, de semana eles não saem. Ai, Rebeca. É a Rebeca. A Rebeca não faz nada. A Rebeca não faz nada. Ó, gente. Então, bora lá. Ó, gente. Não tá aqui no carro, então vai dar pra nariz. Aita. Olha a rapidez da época. É, fiá. A pérola mesmo na charradinha. Ela é rápida, tio. Tá pensando o quê? Nossa, ela também tá bom. Até disparou com você e você ficou pra trás. Gente, uma vez... Não comece a falar disso. Esparou. Ó, você vai bater no filar? Ai, galera. Eu só atropelei o pneu. Aqui, né? E quase bateu no filar, né? Você acha que eu não sumei? Abre pra frente e fecha pra fora. Aí, gente. Vamos lá, então. Chegamos aqui. Oi, Luna. Vamos subir lá, então. Sai fora. Olha lá. A estrela derrubou a ração. Oi, gente. Vamos para... Oi, gente. Gostaram do vídeo? Eu achei que foi bom. Foi bom demais, gente. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Clique. Continu. Tchau. Obrigada. Tchau, tchê, tchê, tchê. Agora vamos...